Seminaristas denunciam seminários. Gente, eu sou o professor Emílio e essa é uma notícia exclusiva da TV Nossa Senhora de Fátima que eu estou trazendo pra você. Essa é um furo de reportagem pra que você entenda o que realmente está acontecendo na nossa igreja e por que acontece. Acontece essas coisas aqui na igreja porque começou lá no seminário, é isso. Depois da notícia do padre acusado de três assaltos lá no Rio Grande do Sul vários seminaristas, ex-seminaristas e familiares começaram a vir aqui denunciar os seminários. Essas denúncias são importantes pra que os católicos entendam por que estamos vendo tantos escândalos na igreja e ainda veremos muito mais do que esses e olha, muito piores. Se você está perplexo com os escândalos que estamos vendo lembre-se que a igreja foi invadida por maçons e comunistas nos últimos 200 anos. O livro Infiltrados, a trama para destruir a igreja de dentro explica essa invasão em detalhes. Outro livro importante é o Desinformação. Nele, o ex-espião russo Pacepa nos conta como o comunismo tomou conta da mídia e da igreja aliás, das igrejas. Olha, o Pacepa desertou da Rússia ele simplesmente foi para os Estados Unidos entregou o esquema comunista e foi obrigado a viver o resto da vida escondido sob ameaça de ser morto. Morreu agora recentemente de morte natural com 92 anos de idade. Os livros estão com desconto na livraria do professor Emílio aliás, a livraria toda está com desconto de até 60%. Aproveite, vai só até o dia 10 de março corre lá, o link da promoção dos livros estão aí, aqui embaixo na descrição do vídeo. As denúncias dos ex-seminaristas e suas famílias são muito graves. Vamos preservar seus nomes nessa matéria para evitar a perseguição contra eles e suas famílias. As denúncias são muito graves. Então, o primeiro ex-seminarista nos diz Já passei por dois seminários um dos franciscanos e outro da minha diocese. Professor, os dois são uma bagunça e uma pouca vergonha entre os seminaristas e o reitor Tínhamos psicólogas que nos induziam que podíamos ter relações sexuais entre nós seminaristas Não tínhamos estudos dos santos padres da Santa Igreja mas sim autores comunistas e socialistas Eram seminaristas uns aos beijos com os outros sem a menor preocupação com os professores padres É gravíssimo São denúncias gravíssimas Infelizmente, isso acontece realmente em vários seminários por aí A coisa é complicada Você que deseja ser padre Tem essa vocação, esse chamado Escolha bem o seminário Saiba que você tem que entrar lá realmente com um olhar já clínico para ver o que está acontecendo Melhor sair e procurar outro seminário sério do que ficar no meio da baderna e da bagunça As denúncias vão ficando piores O quadro é tenebroso Veja o testemunho desse rapaz Tinha um rapaz na comunidade que entrou no seminário Saiu cortando os pulsos e em seguida foi morar junto com outro rapaz ligado ao candomblé Foi perseguido pelo bispo Porque o bispo queria que o rapaz se tornasse amante dele A sujeira é terrível É bem grande mesmo Olha, uma apoiadora do canal também mandou seu depoimento O meu meio irmão era seminarista Saiu porque viu que existia racismo Hoje ele casou e diz que para ser um mau padre Ele preferia sair e ser um bom cristão Só que ele casou com uma evangélica E hoje é evangélico da igreja quadrangular Antes de você criticar o rapaz Saiba que em muitos lugares O massacre psicológico que eles sofrem A lavagem cerebral que é feita é terrível A pessoa acaba saindo por aí sem rumo Eu mesmo tenho um amigo que fazia parte de uma comunidade de vida E tinha sim uma alta espiritualidade Daí ele resolveu ser padre Pra quê, né? Ficou no seminário uns dois anos E saiu de lá tão destruído Que não quer nem entrar mais na igreja De tanta coisa horrível que ele viu dentro do seminário E que ele não conta por enquanto pra ninguém Mas diz que a barra foi muito pesada Então você veja bem A situação não é fácil Tem lugar aí que eles desmontam a pessoa Pra remontar de outro jeito psicológico Do jeito que eles querem Pra fazer todo tipo, toda sorte de coisas erradas Frente aos olhos de Deus Esse tipo de coisa também abala as famílias Veja aí mais um exemplo Meu irmão ficou no seminário de 1968 a 1970 Era uma turma de oito jovens E eles ficaram por um bom tempo Depois acabaram todos desistindo Todos eles se tornaram alcoólatras O bispo daquela época É um verdadeiro comunista Então veja só Porque seminário diocesano Tá logo abaixo do bispo É o bispo reitor E aí os seminaristas aí Só assim aceitando E tendo que obedecer os padres Professores que estão lá Então é um tubinho muito fechado Ou entra no esquema ou não entra Mal seminário é isso aí É deles que eu tô falando Um ex-seminarista denuncia Fui quase religioso em uma comunidade religiosa Saí porque flagrei o padre beijando um vocacionador Olha aí O negócio é feio Se você conhece a história do cardeal McCary Que ele era lá dos Estados Unidos Teve um escândalo violento Do assédio sexual Que ele promovia junto aos seminaristas Levando até pra casa dele de praia E tinham que dormir na cama com ele Revezando lá Você vai ver que não é um negócio tão absurdo Quanto parece Tá acontecendo por aí Outra denúncia Olha as denúncias vêm dos quatro cantos do país Eu fui reprovado no seminário Porque era conservador demais pra entrar Fiquei 15 dias lá E foi o único que não entrou Tinha até um cara que já foi preso Tinha filhos E conseguiu entrar Olha só o nível do negócio Gente, ajude o nosso canal A continuar denunciando a falsa igreja Clique no botão Seja membro Que está aqui embaixo do vídeo Se você estiver no YouTube E apoie o canal Com uma pequena quantia mensal Envie também notícias e denúncias Para a nossa central de notícias católicas O e-mail é Contato Professor Emílio Arroba gmail.com Estamos preparando mais notícias pra vocês Pra que você entenda o que está acontecendo Porque muitas vezes você vê o escândalo E não entende Mas por quê? Mas como assim? Então nós vamos aí Levantando a cortina da falsa igreja Pra que você possa expiar A podridão que está lá atrás E então entender que seu lugar É na igreja doméstica Rezando na sua casa Na verdadeira igreja Em união com o Papa Bento XVI Paz e bem A verdadeira igreja com o Papa Bento XVI A verdadeira igreja com o Papa Bento XVI A verdadeira igreja com o Papa Bento XVI